Fala na São Rubro Negra, SRN, porra, aqui é São Rubro Negro, mano, vamos pra cima, Flamengo, pô. Santos foi eliminado, agora você fica aí, ó, o Aladim falou que vai torcer pro Olímpia hoje, cara. O Olímpia não é, Aladim? É o Olímpia, cara, o cara é palmeirense, cara, o cara é palmeirense. Ô, o Flamengo é o Brasil na Libertadores. Cara, o Brasil não, tem Palmeiras, tem o próprio Fluminense, tem o Palmeiras que já passou pelo São Paulo ontem, cara. Molecada que você é do Rio de Janeiro, que eu sei que você curte nós, que você gosta, ó, em dezembro de 81, o Otos Inglês, um da roda. Ô, fala pra mim, é um canal Friend Family, ó, você tem que ficar quietinho que você foi eliminado, cara. É, você foi eliminado, São Paulo foi eliminado, entendeu? Galera, o negócio é o seguinte, o Aladim, cara, que torce pro Olímpia, vai estar representando o Olímpia aqui, entendeu? É, vai representar o Olímpia aqui, o Aladim, entendeu? Tem alguma coisa a dizer aí, ó, não, esqueci, você tá eliminado. Ô, Brasil, cara, você que tá de Santos aí, e tá de PSG, é uma mistura, você sai da frente, ó, ninguém quer ver você, não, cara. O quê? Ó, vai dar Aladim ou Bolívia, cara? Aladim? Fechou, cara. Ó, vamos lá então, galera. O Flamengo ali, o Aladim aqui, e é isso aí, vamos começar os primeiros desafios. Galera, vamos começar pelas penalidades aqui, serão três ou quatro desafios que a gente vai fazer aqui, dependendo da situação. É Flip Toys, né, canal Flip Toys aqui, cara. É, então, esqueci de falar, cara. Já começou bem, já. Tá certo, tá zoando. Tá zoando, é isso aí mesmo, cara. Eu sei, cara. Eu vou jogar também? Não, você não vai, você não tá jogando, cara, você tá no próximo aí, cara. Vamos lá, hein. Você gosta também? Agora. É bom você ficar só na tercida mesmo, que ninguém te quer que não. Flamengo. Ó, eu sou muito bom aqui, ó. Eu não jogo, só joga pra um jogo. Quem quer esse número aqui, nove? Tá tipo o Gabi. É o Gabi Gordo. Então, vamos lá, hein. Agora, partiu Bolívia! Cara, com a política de não trocar o canto, ele já faz o seu primeiro gol. O Bolívia tem a política de nunca trocar o canto, cara. Agora, o Olímpia, representado pelo Herce, representado pelo Aladim, partiu, bateu! Errou! 1x0 pro Flamengo, hein. 1x0 pro Flamengo, cara. É, cara. Aladim, você não tá representando o Olímpia aí, não, cara? Sabe que é isso que vai acontecer no jogo hoje, cara? Agora, Bolívia, pra cobrança. Bolívia! É, cara, é assim. Tem hora que dá certo e tem hora que dá errado, cara. Permanece 1x0 para o Bolívia e Aladim tem a sua segunda cobrança, cara. Vamos lá, pra quem que você tá torcendo aí, Aladim ou Bolívia? Deixa as hashtags aí, hein. Lá, lá, na onde? Vocês já estão me provocando, tem que falar o canto. É, cara, provocação ali. Tem que falar o canto. Agora. Tem que falar o canto. Aladim. Morou? Bateu. Na onde? Vai? Lá, então, pega. Vai! Bateu! É gol! 1x1. Cara, tudo igual. Bolívia respirou. Bolívia bateu. É gol do Flamengo. Cara, é, o Bolívia faz sua comemoração. Como é que é? Fez a comemoração do Gabigol. E agora Aladim tem sua terceira cobrança, hein. É, vamos ver, hein. Tá passando a galinha. Agora. Tomás provoca Aladim. Agora Aladim pra cobrança. Como é que é Aladim? É Olímpia, pô. É Olímpia? É Olímpia. É Olímpia. Também tá torcendo pro Olímpia, cara. É isso aí, Olímpia. Vai passar a Olímpia, cara. Olimpíadas. Vamos lá, pra ficar mais fácil o caminho pro Palmeirão, né, cara. Vamos lá, Bolivão. Agora, representando o Flamengo de Gabigol. Já pegou. De Bruno Henrique. Partiu, bateu. Pegou de novo. E se o Aladim fizer agora, fica na vantagem, hein. É o quarto pênalti. É o seu quarto pênalti. Você fez dois, errou um. E o Bolívia errou dois. E fez dois. Exatamente, cara. É a chance da vantagem agora. Agora. Aladim. Para a cobrança. Bateu. É gol. Três para o Olímpia. Dois para o Flamengo. E agora, ô, Bolívia. Agora é tiro livre, cara. Tiro livre. Ó, eu vou ser bem legal com vocês aí. Vou dar cinco chances pra você chutar, cara. Cinco. Ó, mas pelo amor de Deus. Mete um arco na banana que o goleiro é fraco, cara. Quero ver gol. Não, não. Diretão, cara. Cinco chances. Ó, pra não ter aquela desconcentração, entendeu? Você pegar cinco bolas pra bater. E ter... Pra poder dar aquele tapa de qualidade, mostra, cara. São cinco. Cinco chances. Ô, jogou outra bola. É, ó. O nosso gandula lá, que foi estar lá no fundo lá, foi buscar, cara. E o Aladim vai preparar as pelotas aqui. Aladim. Cara, você tá representando o sonho de milhões de brasileiros, cara. Que é o Olímpia passar. Entendeu? Paracel final. É do Paraguai, cara. Do Paraguai. Entendeu? Igual o senhor mesmo. É, galera. Vamos lá, hein. Aladim representando o Olímpia. Agora. Aladim. Calma aí, calma aí. Qual o gol que vai bater? Vai, tá. As três aí, eu vou bater as três. Vai pro palco, meu amigo. Viu? Agora. O Aladim. Diz que vai bater lá pelota. Aladim pra cobrança. Boa. Boa. Bom chute do Aladim. São cinco cobranças. Bateu a primeira. Ele tá ganhando o jogo por três a dois. Aladim. Pra cobrança. Aladim bateu. Horroroso, cara. Ô, Gandula. Volta lá. Volta lá, Gandula. Pô, já fizemos o Gandula voltar de novo. Agora. Aladim tá horrível mesmo, hein. Nem parece o cara de 2017. Vai lá. Então cala minha boca. É, calou minha boca mesmo, cara. O Bolívar só tá no figas aqui, cara. Porque ele falou que em dezembro de 81 aconteceu alguma coisa. É, vamos lá, hein. Não, tem mais duas. Mais duas. Ô, cadê o arca, Aladim? Cadê aquela bola chapada forte, cara? Tô sentindo falta disso daí, cara. Agora. Bateu! Caraca, meu. Caraca. Caraca, meu. Que batida. Agora. Bateu! E não fez nenhuma, Aladim. Não fez nenhuma. O professor deu uma. Por causa que perdeu a caminha. Não fez nenhuma. E agora temos Bolívia. O Bolívia que costumava mitar, cara. Nos seus melhores tempos de auge aí. 2017, 2018. Ele costumava mitar aí no estilo livre. Mas depois o tempo passou. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Não tá fazendo mais nada. Mas vamos ver agora que é a chance da redenção, cara. É a chance da redenção. Igual aquele dia no canal Guilherme Vicente. Aquela bola que fez assim, ó. A bola fez assim, ó. Entendeu? Bateu no travessão? Hã? Não. Deixa eu fazer assim, ó. Eu tô rindo de você segurando no gimbal, só. Caraca, esse gimbal aqui não tá servindo de nada, não, cara. Vamos lá, hein? Vamos lá. Agora. O Bolívia se concentra ali, galera. Fez a gente perdendo uns 30 segundos da nossa vida aqui. Mas vamos lá. Bolívia. Para a cobrança. Concentradíssimo. Bolívia. Partiu, bateu, Bolívia. É, não é o de 2017 mesmo, não, cara. Tá parecendo mais o Thiagão batendo na bola isso aí, cara. Agora. Bolívia. Partiu, Bolívia. Bolívia. Mais uma chance. Mais uma cobrança. Agora. Bolívia. Vai fazer o terceiro. Partiu, Bolívia. É, cara. Eu vi o Volpe ali no gol ali, cara. Volpe, quem é esse, cara? O goleiro de São Paulo, cara. Cara, sinceramente, dá pra pegar tranquilo, cara. Bola foi no canto, cara. Mas não foi tão no canto. Mas o Bolívia fez. Isso aí que é o importante, cara. Bolívia. Ai, 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 ai. Bolívia. Para a cobrança. Bolívia. Bateu. Cara. Muito top. Agora. Nós teremos um outro desafio, cara. Que é um desafio bem interessante. Que é o desafio do travessão. Vamos lá, hein. O nosso Olímpia versus... Pode começar aí. Cinco chances pra cada um aí. Cinco chances pra cada um. Já deixa as três pelotas ajeitadas. Por enquanto, três a três o jogo. Certo? Vamos lá. Corte essa parte aí, ô, editor. Vamos lá, hein. Agora. Errou a primeira. Errou a segunda. Errou a terceira. Eu lembro da época do Joaninha, cara. Não esqueço até hoje, velho. O que o Joaninha fez, cara? Jonas Smith. Saudade de você, Jonas Smith. Três travessões seguidos, cara. Aquela época era da hora, velho. Era da hora. 2017, né, cara. Todo mundo tem nostalgia desse momento aí, ó. Por isso que os inscritos estão assistindo. Tem mais duas chances do Bolívia. Partiu Bolívia. E quase acertou o Thomas. Ô, Bolívia. Foi decepcionante esses dois últimos desafios aí, hein, cara. Certeza. Certeza, né, cara? Certeza. Beleza, cara. É isso aí, cara. Cara, vai dar Flamengo ou vai dar Olímpia? Tá, né? Ah, agora que eu não sei, não. Vamos ver, hein? Ó, você tá... Não tá muito confiante, não, hein, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora. Para a cobrança, bateu! 4x3. O Aladim fez, cara. Agora. Ai, 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 ai. Errou. Aladim. Para a cobrança. Errou de novo. Fez um travessão. Mais duas, né? Mais duas. Aladim tem mais duas chances. Por enquanto, 4x3 para o Aladim. E vamos ver, hein. Agora. Quase que ele conseguiu fazer. E... E acertou mais uma. 5 para o Aladim. E 2 para a Bolívia. 3, 3 para a Bolívia. Bolívia. Cara, eu tô sentindo, cara, que vai dar Olímpia, cara. Tá aqui? Lá, não. Lá não jogou oficial que vai sair agora mesmo, cara. Cara, o Flamengo não passa. 4x1. Vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quanto que vai ser? Vai ser 5x1 para o Aladim. Para o Aladim, fora os ameaços. Vai ser uma das maiores remontadas da história, cara. Aladim! Eu confio, cara. Eu confio. Agora, cara, é o seguinte. Vou deixar vocês escolher aí. Vocês preferem o quê? Fazer 4 minutos de 1x1 aqui? Ou vocês preferem desafio de 1x1? 1x1, cara. É o que todo mundo vai. Vai ser 3 bolas para cada um. Vamos fazer igual a gente fazia antigamente. Vem de conta. Melhor ficar estourando a bola aí, que eu não tô afim de correr, não. Vamos ter agora um contra um dos dois aí, que há muito tempo não acontece. O que você acha que vai acontecer aí, cara? Fala. Ah, então. É isso aí mesmo? Ô, Cincão. Cara, o que você acha que vai acontecer aí, ô, Neymar da camisa 7? Eu quero que o pau, ó. Que os dois saiam no burro aqui, ó. Beleza, cara. Ô, Flip Toys. Então, qual que é a sua opinião mesmo? Hã? Qual que é a sua opinião mesmo? Ô, gente. Vamos começar o vídeo aí, que já enrolamos demais aí. Certo? E vamos começar um contra um. Aladim versus Bolívia. Aladim. Aladim. Agora tirou Bolívia. Tem que ter domínio. Essa regra não mudou ainda. Tomou, dominou, já era. É, galera. Como eu tenho saudade dessa época. Produtor na marcação. Produtor na marcação. Na câmera. Meu Deus do céu. Agora jogou Aladim. Fez o giro, escorregou um pouco ali. Tá meio cheio de grama aqui. Ô, faz favor, sai do campo. Ninguém gosta de você, não, cara. Vamos lá, hein. Aladim agora. Aladim cortou, chutou pra fora. Válido. E agora é a chance do Bolívia, hein. Agora é a chance do Bolívia. Agora. Bolívia. Já tá valendo, Bolívia? Bolívia. Bolívia. Agora. Bolívia. Na jogada. O que será que ele vai fazer? Busca a jogada. Partiu Bolívia! Escorregou. Tá escorregando pra... É porque tem grama seca aqui, galera. Ó, tá vendo, ó. E aí escorrega ambos para um, ambos para outros. Por enquanto, ninguém fez um. Gol no um contra um. E temos agora a segunda chance do Aladim. Temos a segunda chance do Aladim. E vamos ver como é que fica, hein. Aladim. Pra jogada. Tô mais esperto. Aladim. Busca o corte. Busca virar o jogo. Vai chapar. Não vai. Produtor só filmando. Agora. Cortou. Vai bater. Defendeu o goleiro. Voltou pra ele. A bola não saiu pra fora. Então, o jogo continua normalmente. E tá Aladim. Com ela. Aladim. Agora. Bolívia tomou na boa. Bolívia deu o tapa certinho, cara. Por baixo. Limpo. Na bola. Bolívia. Já tá valendo. Segunda chance do Bolívia. Tá com ela. Bolívia. Agora. Curtiu. Bateu. Trava Aladim. É, cara. Os caras pegam a experiência, hein. Tá fazendo a trava igual o produtor, cara. Vamos lá. Terceira chance do Aladim. Aladim tá com ela. É a terceira chance dele. Aladim. Agora. Aladim. Tá com ela. Aladim. Cortou pra um lado. Cortou pro outro. Bolívia chega. Dá o toque por baixo. Tenta dominar a Bolívia. Agora. Bolívia só na sua trama ali. Agora. Opa. Tentou o corte. Dominou a Bolívia. E agora o Bolívia tem a sua terceira chance. Bolívia. Tá com ela. Bolívia. Agora. Bolivão. Tá com ela. Tentou o drible. Bolívia. Vai pegar Aladim. Se pegar já era, hein. Se pegar já era. É, cara. Faltou um... Olha, já veio o Bolívia na velocidade. Meu Deus do céu. Bolívia. Adiantou demais, Bolívia. Vai bater. Bolívia. Defendeu. Tira o goleiro. E acaba o jogo. Acaba o jogo. Ficou na da hora, hein. Acaba o jogo, galera. Vocês estavam com saudade aí de um contra um. Bolívia versus Aladim. A gente teve um contra um. E aí, ó. Qual que é a sua opinião aí, cara? Minha opinião. É, ô Bolívia. Qual que é a sua opinião aí desse desafio, cara? Cara, esse pique eu dei. Agradeço muito. Agradece muito a mim, né, cara? Que treinei você, né, cara? Então, ô... Ô, Thiagão. O que você estava dizendo? Membro do Aladim. O que você acha? Ô, Aladim. E aí, cara? Como é que foi? Cansado. Cansado? É isso aí. Acabou o vídeo.